Vamos nos colocar de pé? Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Jó, capítulo 26, versículo 1 ao 8. 1, versículo 1 ao 9. Amém. Oremos. Senhor Deus, obrigado, Senhor Jesus, por sua presença em nossas vidas. Receba, Senhor Jesus, esta noite a nossa adoração, Senhor Jesus, no teu nome. Fala conosco através da sua palavra, Senhor Jesus Cristo, pois sabemos que Deus tem uma mensagem cada dia nova para nós, Senhor Jesus. Conceda a nossos corações aquilo que vimos buscar, Senhor Jesus. Receba a nossa adoração e abençoe esse culto. Amém, Senhor. Os irmãos podem ser tarde. Amém.